As histórias que Jesus contava, também cantada pela viola. E nessa canção em especial, nessa música, eu tive o prazer de ter uma participação muito top. Essa produção é feita pelo Enoque Rodolfo, meu amigo em particular. E ele que tem produzido grandes nomes, como Mike e Leanne. Tivemos a felicidade de ter o Leanne participando dessa música, gravando a viola. Eu até quero agradecer aqui, Lia, muito obrigado pelo carinho de nos atender. E essa música ficou show de bola. Ouçam só. Nos prazeres desta vida, seu dinheiro ele gastou. Viveu o que o ouro comprava, mas um dia o ouro acabou. Conheceu então desprezo e a tão amarga solidão. Desejou voltar pra casa, mas o orgulho disse não. Teve que ir trabalhar, dia e noite, noite e dia. Humilhado e desprezado, com os porco ele vivia. Desejou comer das sobras, que aos porco ele servia. A lição da vida veio, e ele então reconheceu. Nas idas e voltas da vida, os caminhos sempre encontram. Hora embaixo, hora em cima, teremos que prestar contas. Semeou na carne e colhe, a dor e a corrupção. Se humilde reconhece, alcança do pai perdão. Se meu pai me aceitar, vou voltar agora mesmo. Ser igual ao servo seu, para mim será um bom preço. Essa vida me ensinou, humilde e eu reconheço. A vida que eu tinha antes, sei que eu não a mereço. Quando ao longe ele avistou, a casa onde cresceu. Teve medo de seu pai, rejeitar o regresso seu. Quando ele avistou seu pai, ele então caiu em si. Seu pai de braços abertos, o abraçou, dizendo assim. Sabe, filho, eu te esperava, desde o dia em que foi embora. Eu contava as estações, dias, minutos e horas. Você é meu filho amado, que hoje eu recebo de volta. Nas idas e voltas da vida, nos caminhos sempre encontram. Ora embaixo, ora em cima, teremos que prestar contas. Se meu na carne colhe, a dor e a corrupção. Se humilde reconhece, alcança do pai perdão.